Oi meninas, tudo bem? Quanto tempo, né? Gente, espero que vocês tenham gostado, pelo menos assim, de ter visto a necessaire, né? Mais alguns dias e estará sendo feito o sorteio. Bom, eu vim aqui hoje pra trazer algumas, mostrar algumas comprinhas que eu fiz e não são muita coisa, cinco ou seis produtinhos, mas eu queria dividir com vocês. Aonde é que eu vou começar? Ah, pela base. Gente, eu tô há um tempo procurando uma boa base, que venha cobrir bem, que venha... Não só cobrir bem, mas que ela venha ser sequinha, que ela venha... Eu tenho uma pele, gente, super oleosa. Então, tem que ter uma... A base não somente ter uma boa cobertura, mas também tirar aquele aspecto que às vezes eu tenho, fica meio pegajoso a base. Mesmo depois da maquiagem pronta, a sensação que dá é que meu rosto tá molhado. Então, eu recebi da Abos, como eu já falei pra vocês, eu sou cliente da Abos, e é uma perfumaria que tem aqui pertinho da minha casa. E elas me dão sempre a mostra. Eu tô... Eu sei se você tem uma ideia, ó, isso aqui é uma... Como ela não tinha... É nova, então ela não tinha a mostra pra me dar, enche um tubinho assim e me dá pra me usar algumas vezes. Se eu gostei, eu vou lá e compro a base. Então, aconteceu aqui com essa aqui, gente. Eu vou tentar, tá dando pra vocês... Espero que dá pra ver direitinho. É a Matte Lumiere. É... Ela tem fator 15, o número dela é 60, a Lé, a Lê, tá? Ela vem assim, olha, gente, vem esse... Esse pontozinho aqui, eu sempre coloco aqui na minha mão. E daqui eu vou passando com o pincel no meu rosto. Mas ela... Gente, a pele fica sequinha, fica aveludada. É... Dá aquela sensação de que tá bem... É... De que eu nem eu tô usando nada. Na verdade é essa. Não dá aquela sensação de que você tá usando uma base. Então, assim, eu super indico, se você tá procurando alguma base, que venha ter uma cobertura, assim, muito boa, que você venha ficar com a pele aveludada. Então, é essa aqui, gente. Eu amei, amei, amei. É muito boa mesmo, tá? Outra coisa que eu... Não que eu venha procurando, eu estava lá comprando essa base e vi esse bronze, gostei demais, me apaixonei esse bronze aqui, também da Chanel. É... Se eu não tiver... É... É a mesma... Até o mesmo nome, a Lé, o efeito a Lé. Ela é um bronze hidratante. É o número 64, tá? Tá aqui, o número 64. E... Então, todas as... Mais ou menos as... Sombra, quarteto, blush, bronze, vem da Chanel, vem com essa bolsinha aqui de veludo, tá vendo? É uma... É bem... É uma bolsinha assim, até que bem gostosinha, muito boa pra você guardar. Deixar na bolsa, né? Se você tiver que levá-la, você coloca essa bolsinha. Mas ela é assim... É... Deixa eu colocar aqui. É a número 64, depois eu vou colocar aqui embaixo pra vocês o nome e o número, tá? Ela vem... Com esse pincelzinho aqui, tá vendo? É até... Esse vem até com duas cores, normalmente é sempre um... Um pincelzinho. Esse aqui... Até dá pra usar, mas eu não sou de usar esse tipo de pincel, não. A não ser que se você... Você leva... Tá na bolsa, né? Não vai ficar levando um monte de pincel e dá pra usar esse. Olha, gente. Essa lateral aqui dela todinha, por dentro, que não vai dar pra mim estar mostrando, pra ajudar... Não sei se vocês estão vendo a filmadora. É um espelho. Então, é um espelhão bem grandão, bom. E aqui é a... É a cor, tá vendo? Assim, até que não dá pra ver bem. Eu vou tentar... Assim, olha. Ele é um terracota. Uma cor de tijolo, né? É muito lindo essa... Muito lindo esse bronze, tá? Eu uso o bronze como um blush. É muito difícil... No inverno, sim. Aí eu ainda uso, faço uma... Dá pra me dar uma marcação, bronzear um pouco mais a pele. Mas, se não, eu uso como blush. É... É... Depende muito da cor do bronze. Eu não quero colocar aquele blush bem marcado. E eu coloco um pouquinho de bronze como se fosse blush. Gente, vocês gostaram do meu cabelo? Bem curtinho? Eu tava com o cabelo bem grande. Já tive um tempo com ele grandão. Depois eu cortei ele tipo chanelzinho aqui, na altura do... Do... Do queixo. E já tava um pouquinho enjoada já. Eu falei, gente, eu vou... Eu vou mudar um pouco o meu cabelo. E resolvi... É... Inovar. Colocando esse bem curtinho. Gostei demais. É super prático. Rapidinho eu tô pronta. Ainda mais, às vezes, que eu trabalho de sábado. É... Eu trabalho numa loja. Então, levanta de manhã. Você quer tá bem arrumadinha. E aqui... É muito prático. Rapidinho eu tô pronta. Então, amei. Tô gostando demais desse modelinho aqui. Outra coisa, gente... É... É um... Um quarteto da Dior. É esse aqui. Tá? É aquele quarteto básico mesmo. Essa sombra... O número dela é 001. Tá? Tá aqui. Vou colocar também embaixo pra vocês. Vou deixar aqui embaixo pra vocês o nome e o... E o... E o número. Tá? E essa daqui... Olha que coisa mais fofa. Parece um... Um chaveiro. Bem escrito de... Olha. Os penduricalhozinhos tão fofinho. Ela é de couro aqui, gente. Tá? Todinha de couro. Aqui vem também um espelho. Até gravado nele no espelho de O. Aí vem esse aplicadorzinho aqui. Que é aqueles de... É... Uma esponjinha que eu não uso. Eu não consigo passar nada. Não sei vocês. Mas eu não consigo usar essa esponjinha, não. A não ser se for... Um pigmento. Uma sombra, né? Solta. Alguma coisa assim. Mas se não... Com esse daqui eu não consigo usar. A não ser que for uma emergência, né? A gente, na emergência, usa até o dedo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Essas cores aqui. Vou botar se não dá pra ver. Vou tentar colocar assim. É um rosinha. É... Um cinza bem clarinho. Um monchumbo. Que é um cinza mais escuro. E uma preta. São cores assim. Pelo menos eu acho... Não básica. Mas é uma cor assim que dá pra você fazer uma make bem legal. Se tiver que ir pra algum lugar e... E não dá pra levar um final de semana. Vai passar um final de semana fora. Aí é gostoso. Legal você levar uma coisinha. Um estojinho. Né? Não dá pra levar umas palheta grandona. E essa aqui dá pra você fazer umas duas, três make. Né? Se tiver que passar um final de semana fora. E ela... É muito fofa, gente. Até pra deixar dentro da bolsa. É algo... É bem lindinha. E... Eu gostei muito. É... Uma outra coisinha. Eu comentei com vocês. Eu não tenho todos os pincéis da Sigma. Quer dizer, eu não tenho nenhum, né? Tem alguns da MAC. Tem o pincéis que eu compro na... Na perfumaria que eu sempre vou. Na Abos. E lá tem pincéis de muito boa qualidade. E se quando acontece alguma coisa como aconteceu uma vez de soltar, começou a soltar muito o espelho, eu fui lá e eles trocaram na hora sem problema nenhum. Eu... Eu... Eu venho olhando os pincéis da Sigma, dando uma olhada. Eu quero sim adquirir alguns, né? Não todo um jogo. Porque eu já tenho bastante pincéis aqui. E um que eu tô assim, apaixonada. Vocês viram da... Da... Um vídeo que eu fiz de comprinha. É esse aqui. E eu já tô... É... Esse é próprio pra... Tá até escrito foundation. Aqui. É de base. E eu já tô olhando o dessa mesma série pra... Pincéis de... Pra... De batom, né? Pros lábios. De sombra. É... Ela já tá olhando. As meninas já tão procurando pra mim. Que eu sei que tem. Elas lá não tinha quando eu fui. E... Pra mim adquiriu os outros também. É... Então esse e... E... Como Sigma. Como Max. São pincéis de muito boa qualidade. E Dior também, né, gente? Tem nome. Tem uma... Uma... É... De uma ótima qualidade. E aí, gente. Eu... Dessa vez lá. Eu... Que eu estava lá. Eu vi comprando bronze. Comprando a base e tal. Ela abriu a gavetinha. E quando eu fui ver. Achei esse... Esse pincel. Que é da Lancome. É... Ela tá mostrando... Tá mostrando aqui. Dizendo que é até pincel pra bronze. Tá? Que é esse daqui. Vou abrir junto com vocês. Que eu comprei sexta-feira. E não deu tempo nem de namorar meus produtos. Porque no sábado eu fui trabalhar a sair cedo. E... E nem deu. Hoje que eu tô aqui. Eu olho dando uma olhada. Eu falei. Vou gravar e mostrar pras meninas. Então, gente. Ele é super gostoso. Assim. Bem macio. Tá? Ele vem... Esse cabo dele. Aí parece que tá até branco, né? Mas ele é de... Ele é uma cor de pérola. Parece o Madri Pérola. Tá? Olha. É um tamanho super bom. Tá? Até pra pegar assim. Um tamanho bem legal. Viu? E ele bem... É bem macio. Então, dá pra mim usar como... Como blush. Como de bronze. Ou pra blush. É assim. Tem umas cerdas muito, muito, muito macias. Vou colocar aqui no saquinho que eu já vou me organizar aqui. Tá? Uma baguncinha aqui. Uma outra coisa que eu comprei. Eu até já tirei da caixa. Porque eu quase derrubei, gente. Porque a caixa, ela veio aberta assim. Mais um perfume. E quando eu fui abrir, ela... Buf! Quase que caiu. Não. Ela chegou a cair aqui em cima de mim. É um perfume da Bulgari. Tá? Esse aqui. É perfume mesmo, tá? Não é... É o colônia, que é tipo uma colônia. Esse é perfume. Tá? Vem nessa caixinha aqui, fofa. Tá? Ele veio assim. Com uma bolsinha. Que veio a bolsinha aqui dentro e o perfume aqui. É esse perfume aqui, gente. Olha. Ele parece um ovinho. Se tiver... Gente, se... Como eu já falei, vídeo não dá pra sentir o cheiro. Mas é maravilhoso, maravilhoso. É... Esse aqui foi até, gente... Enquanto eu tava olhando a base, passando... Esse aqui foi meu amor. Mais uma vez. Porque ele tem loucura pro perfume. Ele também tem um monte. E... Ele sente o cheiro do perfume. Gosta. Ele vai lá e... Quando eu chego em casa, que eu vejo que tem uma caixa de perfume pra mim. Então, ele vem assim. Eu achei muito fofo esse. Ele vem em uma bolsinha. E é pra você guardar. Parece um ovinho, gente. Assim, ó. Olha que fofa. Aí, vocês pegam e colocam essa... Coloca o... Na bolsa, né? Fica que nem um saquinho. Uma trouxinha. Você vai e coloca na bolsa. Muito lindo, né? Olha. Puxa assim. Ele é bem pequenininho, gente. É um vidrinho bem miudinho. Mas é uma delícia. Eu adorei. Muito obrigada, amado. Gente, o que eu queria falar com vocês, também. Tudo aquilo que eu tenho. Algumas coisas que eu tenho. Não é só o que eu tenho. Mas é... Eu já ouvi, né? Tem alguns depoimentos que deixaram pra mim. Alguns comentários. Não depoimentos. Alguns comentários. E um até ainda falou, assim, que pena. Que um dia ela sonhava de vir pra Europa poder adquirir esses produtos, né? Não precisa, amada. Eu gostaria muito de dizer pra vocês que eu quero muito... Vou deixar meu e-mail aqui embaixo desse vídeo. Se você que está assistindo esse vídeo, mora aí no Brasil, e quer adquirir algum produto. Não importa se seja algum desses que eu tenho ou outros que vocês viram. Que seja da marca Olancôme, Ochanel, Dior, Estelaudas, Yves Saint Laurent, Clinique. Deixa eu ver uma outra. Esse aqui é da onde, gente? É Clinique, da Cléress. Qualquer outra marca, esses de marca, assim, vocês podem me mandar um e-mail dizendo o que vocês querem. Qual é a cor. Se for perfume, qual é o perfume que eu mando. Eu vou até a Abus, compro esse perfume, coloco tudo direitinho na caixa. E tudo aquilo que normalmente eu ganho de mimos, de amostra grátis, tudo aquilo que eu ganho, o que tiver de acordo com a sua compra, eu coloco dentro da caixa. Então, do mesmo jeito que eu fico super feliz de ganhar presentinho, de ganhar os mimos que a Abus me faz, você também ter. Então, se você quiser qualquer coisa de marca, alguma coisa assim, vocês só me mandar um e-mail. O e-mail eu vou deixar aqui embaixo. E eu passo pra vocês. Vou lá, olho, vejo quanto que custa. Tem algumas coisas que até já sei de cor, mas se não, quanto custa. Olho o preço do correio, passo pra vocês e no e-mail eu explico como pagar, onde, como, tá? Então, aqui, tudo aquilo que vocês viram, não somente nesse vídeo, mas viram em outros vídeos e querem adquirir também. Então, eu estou aqui, me coloco à disposição e de mandar pra vocês qualquer coisa, creme, shampoo, seja o que vocês quiserem, tá bom? Então, por isso, hoje eu vim trazer essas comprinhas aqui. Espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe. Tô feliz com essas comprinhas, com essas coisinhas. E um beijão pra cada um de vocês. Eu estava com saudade, eu fiquei, acho que, duas semanas, né, sem postar vídeo nenhum. E fico aguardando o seu e-mail, tá? E se você gostou desse vídeo, venha positivá-lo, tá bom? Um beijão e até a próxima, tá? Tchau, 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 tchau!